Pra vocês terem uma noção de qual a personalidade dela é, a minha mãe ficou muito tempo sem ver ela por causa da pandemia. Nasceu, já tava grande, aí minha mãe foi conhecer ela. Minha mãe foi várias vezes em casa, a Bia ficava meio assim, meio assim. E aí a minha mãe chegou a um ponto e falou, ai, ela não gosta de mim. Por quê? Porque a Bia precisa de conviver mais, entender, aí ela se sente confiante com aquela pessoa, aí ela se solta. O que é ótimo, mas dependendo da quantidade de pessoas que tiver no chá de revelação, ela nem é capaz de nem entrar, né? É, eu acho que é capaz dela nem entrar. É melhor de fazer alguma coisa que, sei lá, toque em alguma coisa, que cai, né? Cai um balão, coisa assim, porque dependendo da Bia não vai dar, não. Agora, com a vovó, se soltou de um jeito ali, ó. Bidi, você tá feliz com a vovó? Olha a risada dela. Ela tá com cosquinha no pescoço. Ai, ela tava tão ansiosa. Lida! Vem aqui, dá um oi. Vem aqui, você também, mãe? Olha a cabeça. Aí. Vocês estão rindo? Quer sentar aqui? Quer sentar? Não. Oi, Valéu. Ela não quer, ela quer brincar. Ela quer aproveitar. Vai lá. Olha lá, ela pega a vovó e depois pega o vovô ali, ó. Olha lá. É que eles fazem tudo que ela quer, né, gente? Aí, ela faz de gato e a fata. Vem vovô, vovô foi, ó. Vem vovô... Obrigado.